Não se chama o Ronaldo de fenômeno à toa. Mesmo já tendo se aposentado do futebol há muito tempo, Ronaldo ainda é aclamado por onde passa. O R9, como gosta de ser chamado, já parou até uma cidade inteira. Hoje, dona do cruzeiro e empresário de sucesso, Ronaldo desfruta de uma carreira brilhante. O R9 fez alguns gols que são memoráveis até hoje, e por isso, separamos os 5 gols mais bonitos. Então, deixe o seu like, se inscreva, para não perder nenhuma novidade. Quando jogava pelo cruzeiro, o fenômeno deitava e rolava com os argentinos, com apenas 16 anos. Isso nos deixa esse golaço em quinto. Quando retornou ao Brasil, depois de uma passagem estrondosa por times da Europa, o fenômeno desembarcou. E só que dessa vez foi no Corinthians, e por lá fez muitos gols. Mas teve um especial, que foi contra o Santos de Neymar. Tentativa, ligação direta para o Ronaldo. Bom lance, Elias, para o Ronaldo. Tem condição legal. Vintou primeiro, por cobertura demais, demais. GOLAço, RASCO, 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 RASCO. Na Europa, Ronaldo fez chover por lá também. O jogador era imparável. E é claro que ele deixou seus golzinhos por lá também. Como esse contra Lázio, quando jogava pela Internacional. O Ronaldo fez chover nesse jogo. Jogando pelo Barcelona, o R9 fez um gol que é considerado um gol épico. E fica em primeiro lugar. O R9 fez por lá também. O R9 fez por lá também. Showed the strength, showed the pace Showed the determination